Chefe-governo da Ormatanrua, apela para o povo Timor-Leste, ato calma, onde reenvacina a Nebe se implementa e atempo badak, não atudo na fato em comportamento dia, onde combate a Covid-19. Hanessan Label Halibur e Mabarak usa máscara, faça liman, distância social, no banheira sente sintomas ruma, informa a Lalaes da Parte Saúde, onde raloteste. O número de transmissão local nebe continua aumenta cada loron, o governo decide não implementar uma cerca sanitária, onde limita o movimento russidile para o município, no russi-município Maidili, não mais aplica cerca sanitária para o município Baucau, no Viqueque. O todo tem calma, não é importante. Calma não é importante. Para que o todo, também, se a gente não se faça, não é fácil, não é? O foco vai ter no comportamento. Moro assim, o foco vai ter no comportamento. E também, quando a gente torna, a gente vai ter uma coisa, a gente vai ter uma coisa. A gente vai ter um comportamento e a gente vai ter uma vacina. Isso é um milagre, não é? A vacina se não é o comportamento. O governo, o Ministério do Sáudio, o Serviço do Sáudio, a Organização Mundial do Sáudio, a sua vacina AstraZeneca, não é tempo para dar a vacinação para o povo. Mas que se dá fulano certeza, a vacina AstraZeneca é todo o Timor-Leste. Mas bem-vindo, segunda-feira, o Ministério do Sáudio, a Organização Mundial do Sáudio, for o treinamento do ponto focal será. Hoje, explica o ensalamento da vacina para o povo. Gasparinho, a gente vai ter uma vacina ser. Emen.